Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Como você achoua? Aqui? Amém. Então você faz isso. Você vai fazer isso? Você vai vir aqui? Você vai vir aqui e você não vai vir. Isso. Bem. Então você vai fazer isso? Você vai ver que isso não vai vir. Ele não vai vir aqui pelo amor de mim a minha mãe. Ele não vai vir aqui. Você vai me levar? Cê é o que foi? Ele estava aqui. Ele estava lá. 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 Ele não a um problema. Em nome de Deus. Ele está lá para você. É que você vai a fim de casa? É que você vai a fim de casa. Você está no meu nome para mim. Então essa é? Você tem uma pequena coisa aqui? Un problema é que eu não acho que eu não vou deixar o açúcar virou. Então, ela disse eu que ela não negou. Ela disse eu que ela não ia me dizer. Eu que ela gravemente e eu não sei que ela não ia me dizer. Então ela disse que ela não ia me dizer. Que você disse que ela que tava no amor de Deus? É que você size ne ia me dizer? Mãe pai, para a sonar? Ele disse que Dibu estava lá, elairie de fãn pra mim. Car não se dire. Você está emprunte aí, não mostra o Dibuordo, é que você é que você viu que Dibuordo? Não dá o quê que você se vê. Para que Dibuordo tenha o arrumado, eu digo que você disse que Dibu Era para a culpabilidade de Marman, ele desenvolveu s por várias vezes, eu não tenho nem xerx, eu mais eu não preciso tomar Dibuordo. Dibu computador, Porque eu nunca viro. Nébis, é meu Deus, eu não me pegue. Se não me pegue, eu não me pegue. Ele realmente é o maluco, eu não me pegue. Se você não se derrubar mais não me pegue mais não se derrubar. Seja você que se derrubar, não se derrubar. Deus o preso e peda. Se derrubar é, eu não te pegue, se derrubar. Você não pode fazer isso mesmo. Esse papo era muito importante aqui. Se eu não gostar de falar sobre isso, eu não sei o que eu posso falar. Eu estou no meu nome de peça e me faz aqui. Eu vou me ensinar na minha vida. Eu vou me dar uma casa, então você vai ficar com a casa. Por que você estava fazendo isso? Eu estava tendo uma coisa aqui. Eu estava aqui pra cá. Eu tenho uma pessoa que não me fale que ela não era. As pessoas que não eram? Não era uma pessoa que não era bem. Então não vamos ter muito tempo. Como você está aqui? Como você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto